Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos continuar expondo o breve Catecismo de Westminster. Essa semana, a pergunta é, qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A Bíblia, através desse mandamento e de outros textos correlatos, proíbe terminantemente, sem nenhum tipo de concessão, a feitura e a conservação de imagens, seja uma estátua, uma imagem de escultura, seja uma pintura como um ícone, para fins religiosos, para fins cúlticos, para fins de adoração. Muita gente diz o seguinte, não, mas eu tenho imagem em casa, mas eu não adoro, as imagens são veneradas, a Bíblia as proíbe terminantemente com esse fim. Não há concessão dentro da Bíblia para esse tipo de prática. O mandamento é claro, vocês não devem ter nenhuma imagem de escultura. É claro que esse mandamento, ele não está proibindo a fabricação de estátuas, de pinturas e de fotografias para fins artísticos. Se fôssemos radicais ao extremo neste sentido, nós não teríamos em nossa casa nem fotografia de nosso pai, nossa mãe, dos filhos, das pessoas que nós amamos. Mas nós sabemos muito bem que essas fotografias não são para fins cúlticos. Nós não passamos ao lado dela e não fazemos o sinal da cruz, nós não acendemos vela ao lado dessas imagens. No momento que você acende uma vela ao lado de uma imagem, no momento que você passa, faz o sinal da cruz para uma imagem, você está usando para fins cúlticos, para fins de adoração, ainda sem perceber. E a Bíblia proíbe. Aí a Bíblia elimina qualquer possibilidade de você ter em seu poder imagem neste sentido. O mandamento continua ainda aqui sendo exposto, esmiuçado. O segundo mandamento exige o quê? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros intactos o culto e as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Nós não devemos ter no ambiente de culto, é isso que diz aqui, nenhum elemento de representação de qualquer pessoa, de qualquer divindade. É proibido, Deus proíbe. Então nós não podemos ter dentro do ambiente, o culto deve ser mantido puro, intacto, voltado somente para Deus. Porque só a Ele nós devemos glória, só a Ele nós devemos louvor, só a Ele nós devemos adoração. Há ninguém mais. Todas as demais criaturas são apenas criaturas, são filhos e filhas de Deus, que embora tenham tido vida santa, ainda assim, isso não nos dá o direito de venerar essas pessoas e tê-las como semideuses, semidivindades. Muitas pessoas esquecem-se, inclusive, do Senhor Jesus, esquecem-se de Deus, da Trindade Santa, do Espírito Santo de Deus, e se agarram a essas imagens, andam com aquelas imagenzinhas na carteira, como se isso fosse lhes dar proteção. Isso é superstição. A Bíblia condena, a Bíblia rechaça esse tipo de atitude. A pergunta 51 diz o seguinte, o que o segundo mandamento proíbe? O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescritas em sua palavra. Nós só temos permissão de adorar a Deus de acordo com os parâmetros que a própria Bíblia estabelece. Então, nós não podemos ter de acordo com a Bíblia, sempre de acordo com a Escritura, você pode ir na sua Bíblia, você vai encontrar no livro do Êxodo, a partir do capítulo 20, toda a exposição dos Dez Mandamentos, e pode comprovar em qualquer Bíblia, de qualquer editora, o que eu estou afirmando aqui. Eu não estou falando nada que não esteja na própria Bíblia. O Senhor proíbe. Eu sei que muitos, e eu mesmo, durante muito tempo, conservei em minha casa, embora nunca tivessem sido voltadas para adoração, para veneração, para culto, mas eu tinha em minha casa alguns dois ícones da Igreja Ortodoxa, o Teotocos e o Cristo Pantocrator, que são, aliás, três. Eu tinha também a Santíssima Trindade de Rublev. Nunca foram motivos de adoração, de veneração, mas eu os tinha ali, num canto, numa parede de minha casa. Hoje eu não tenho mais isso. A Sagrada Escritura proíbe que sejam feitas representações humanas com fins de adoração, com fins cúlticos. Você pode olhar na sua Bíblia e conferir se isso que eu digo é verdade ou não. Eu falei na última exposição que você nem precisa mudar de igreja se a sua igreja tem essa prática. Você não precisa mudar de igreja, mas você precisa viver dentro de sua igreja de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura estabelece. Buscando viver de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura estabelece, principalmente nessa questão de adoração, a imagens, a veneração, porque se tem algo que desagrada a Deus, se tem algo que deixa a Deus irado no Antigo Testamento, principalmente, é quando Israel introduz no meio de Israel o culto a ídolos, a outros deuses estrangeiros, estranho, ao Deus puro e verdadeiro que proíbe a representação de imagens. O nosso Deus proíbe terminantemente que seja feita qualquer tipo de imagem dele ou de qualquer outro ser para fins cúlticos. Essa é uma proibição clara que a Escritura faz. Evidentemente, que o que eu estou falando aqui vai para aqueles que têm a Bíblia como seu livro fundante, o livro sobre o qual está assentada a sua fé. Se você tem uma outra fé, se você não é cristão, se a Bíblia não é para você, não tem para você o significado que tem para nós, evidentemente, não é para você que eu estou falando. Eu estou falando para aqueles que são cristãos, que creem no Senhor Jesus Cristo e que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há sustentação. Então, meu querido, minha querida, isso é algo que mais doloroso que lhe pareça. você precisa ir à Bíblia, vá em Êxodo 20, leia Êxodo 20, os Dez Mandamentos, a exposição dos Dez Mandamentos e chegue você mesmo à sua conclusão a respeito deste assunto. Se você gostou desse vídeo, ainda que ele tenha provocado questionamento, dor e até um pouquinho de revolta, mas mesmo assim, se você gostou, ou se você vê que o que nós estamos expondo aqui de fato tem fundamento na Bíblia, curta, comente e compartilhe este vídeo para que essas verdades possam chegar a todos os seus amigos. Um grande abraço. Deus o abençoe. e pani